Quem não esperava sou eu, por tudo o investimento que foi feito, já falei isso anteriormente, mas respondendo algumas perguntas que já foram direcionadas. Primeiro, eu tenho que agradecer a quem esteve no Mineirão, que apoiou até o último segundo, que está acostumado a grandes viradas e títulos aqui dentro, e que veio, desde a saída do ano até o final, veio e em nenhum momento deixou de acreditar. Então, tem esse merecimento. Segundo, que eu não fujo da responsabilidade. Em todo momento, eu boto minha cara. E se teve erro no planejamento, quando tiver as contratações, mesmo no ataque, que está falhando, que não está fazendo o gol que vocês colocaram, mesmo na posição no meio, eu corri atrás e trouxe. Se eu for ter que levantar alguns pontos, e o principal, para mim, eu até tenho que voltar à característica dele, que foi essa característica de ir para a frente que fez a gente levantar as taças nos anos anteriormente. Então, já respondendo, é evidente que teve várias falhas. várias falhas, mas não de planejamento. Porque a todo momento, a gente estava antes, a gente já pensava já de montar uma equipe que ficou desequilibrada, que está pagando caro, e como hoje, por erros. Então, duas questões importantes. Vamos falar muito sobre a unidade do elenco. Isso não existiu até agora. O elenco estava muito unido. E a entrega que o elenco poderia dar para o novo treinador que vai ficar em 15 dias. Eles entregaram. Eles entregaram. Então, não quero aqui ficar simplesmente se alimentando. Quero colocar a responsabilidade, sim. Evidente que teve. Tivemos bons resultados. Mesmo não ganhando, nos últimos dois anos, e esse ano, frustra completamente a tudo que foi feito, e a tudo que foi planejado. Ninguém esperava isso. A todo momento, a gente correr atrás de um novo jogador, eu só recebia aplausos. A bola não entrou, agora é hora de bater. E é hora de colocar a responsabilidade. Obrigado.